Oi pessoal rapaziada, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, estamos conversando mais uma livezinha em Gordone Hoje mais tarde, às 14h, vamos jogar o Beca, demorou, dentro do modo de uma série 2 Enquanto isso, estamos jogando no Sovales do Niteric, Sovales do Niteric, precisamos pegar minha caixa, só o Sniper Quem for chegando, deixa que ele vai e vamos embora Primeirinha do dia, primeirinha do dia, se o Tota-Tota é por mim Coração do Niteric, ataca o Tota-Tota E aí E aí, beleza, mano? Não, é só para todas as horas Se eu tivesse liberado, eu jogava Não, é só para todas as horas Deve ter as 14 aí E aí, Wesley? Não, ainda não comprei não, mas eu vou comprar Se eu passei a mão no topo Por quê? Salve, mano Agora ele só vai legir, né? Agora ele só tem 3 municípios Meusão de sniper, senhor Por favor Não, não, não. Bom dia, Paulo Henrique. E aí, Bidu, como é que você tá, meu cupiche? Que bom, mano. Pra mim, o primeiro tiro que eu dei nesse cara, pra mim, foi headshot. Tá bom. Caralho, explodiu o maluco, Lidu. Serpentina, Baira, é forte. Valeu, Raimundo, por seguir, mano. Fala, Henrique, bom dia, bom dia, beleza? Vai ficar 14 horas, meu Deus. Vai ficar 14. Vai ficar 15 horas... Vocês viram o vareiro cara na tenda? Animado com o MW novo bastante mano Bastante animado, eu tenho que ser sincero E mais animado ali em Forzone 2 novo Ele tá muito louco, nossa Ele tá muito bom, muito bom Deixa o like que eu tinha colando aí galera, por favor Tem muita coisa nova mano, eu curti pra caramba Foi aquele bonequinho de decora, tá ligado? Você joga ele e fica inflável e a galera acha que é inimigo de verdade Porra, essas caixas eu já abri, não abri não Que beleza que volta Você deixou o pai chegar, deixou o pai mirar Não foi aquele que ficou e vai deixar o pai mirar Não foi aquele que ficou e vai deixar o pai mirar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é que você tá? Deixa eu postar um videozinho no Insta. 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 Deixa eu postar um video clientele em breve. Deixa eu postar um videozinho no Insta. Deixa eu postar um videozinho no Insta. Deixa eu postar um videozinho no Insta. Nossa, o modo prisioneiro É o do Gulag Hindu Você viu, o Gulag agora é duas pessoas E não sei se vocês repararam, mas o Gulag agora Tem tipo um velador do Gulag Velador não, carcereiro do Gulag Aí são quatro pessoas, né, no Gulag Se os quatro se juntarem e matar o carcereiro Todo mundo sai vivo Os quatro saem vivo Nossa, tá muito louco, mano O problema é que não tem jeito que tá pra matar ele Eu não vou querer, eu vou querer matar os outros E se eu não vou do castelo, eu vou querer matar os inimigos, mano Salve, Alexandre, beleza, mano? Curti pra caramba, meu novo código Tem muita coisa do Blackout, tem Tem muita coisa, mano Mas ele tá muito louco, na moral Só pra você, Tatia Mate Ô, Tia Mate, o trilheiro te falou que ele sofreu com isso aqui pra mim? Ele veio ruxar de mim e tomou um puxadão na orelha Caiu babando, tadinho O irmão é morar, assim O Deus Foda-se essa merda O jogo vai ter mais posicionamento e milho Sim, sim, o balandré Mas eu, nossa, minha esperança tá alta pra esse jogo O jogo vai tá muito louco Esse aqui vai morrer, ó Nossa, eu assisti de azul, mano Eu assisti pelo oficial e pelo stolen Porque quando o stolen não tava fazendo nada relevante Eu colocava no oficial, entendeu? E você, Alexandre, você curtiu? Vocês curtiram o pod novo, mano? Nossa, eu achei muito louco Tô muito ansioso pra jogar esse jogo Tanto o multiplayer Quanto o jogo em si Tanto o multiplayer quanto o jogo em si, mano O multiplayer é aquele modo de resgatar o refém É muito louco Eu já tinha jogado no Rainbow Six, mano É muito bom Aquele modo de... Top, né, Alexandre? Não, a Ui no final eu já tinha parado de transmitir Já tinha parado o cinema Tá bom Ombavão 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 Não vai mais ter isso Vai ser difícil se acostumar O sistema de loot eu acho A parada de arma Tinha que ser tipo assim Tinha que ser assim a parada de arma Aí tinha que ser igual pro bicho Você achar as partes da arma Tá ligado? Achei mira de sniper, achei mira 4x Mira 5x, eu acho isso mais louco Mas no caso não vai fazer O jogo do jeito que eu quero O jeito que tá Já tá muito louco Nossa puxei erradão Já não vou jogar o Battle Hoje às 14 eu jogo o Battle Já tô com o Playstation ligado aqui Deu o Rei ligado Caralho Caralho Tô com tantos Eu tenho tanto chica de HP que chica Mano E aí E aí E aí vai estar sem fogo, não, vai ter fogo pra todo mundo no Vanguard já tinha fogo, mano no Vanguard já tinha fogo pra videogame vai ter áudio aberto, vai ter áudio por proximidade, vai ter áudio aberto vai ser louco pra zoar, mas vai ser foda tipo assim pra galera encher o saco, mano por exemplo, você tá perto de um cara aí você começa a... pra fazer barulho e o cara não te escutar, tá ligado? isso aí vai ser foda ainda mais com a unidade toxic pra caramba vai ser foda que coisa boa filha da puta vai pro inferno esse bot mano mano, sai de mim bot maldito mano, eu tô jogando muito o mobile também parece que vai estar louco tempo que coisa boa e que coisa boa Eu tava escondindo. Mobile vai ser vergonha. Não, esse beta pra PC é só semana que vem. Beta pra PC é só semana que vem. Não é, mas o Warzone não é feito na plataforma do Vanguard. O Warzone é feito na plataforma do MW1, por isso que não tem foco. Não! Não, meu irmão. Não é por nada não, meu pai. Tá mais precisando de carreira, viu? Deixa o like aí, rapaziada. Quem não curtiu ainda, o Mobile vai ser verdade. Por mais que era Alpha ali, mas eu achei bem tosse o mapa. Mas era Mobile, né? Tô acostumado com o gráfico todo. Eu acho que vai ser legal o Mobile. Por isso que vocês estão usando algo é muito bom. Mal saber dos anos de Paladins. Paladins moldando o caráter ali, ô Tchamati. Paladins como? Paladins moldadora de caráter, filha. Aquela ali eles poucos conheceram. Paladins moldando. Mano. Mano. Corra é, eu tava armando, cara. Minha mina já foi direto na cabeça do cara. Tô chitado, mano. Tô chitado. Tô chitado, Marniel. Olha a ratazana, olha a ratazana, irmão! Ah, é, 120 player real do Warzone Mobile vai estar top mesmo, mano, na moral! Vai estar bem louco! Para de andar abaixado, para de andar abaixado! Então, você para com isso! Caralho, a mira está em dia então, né? A sua mira está em dia então! Está em dia! Ah, porra! Está lá embaixo! Ah, porra! Ah, porra! Tuberculose bateu aí, meu cupincha! Ih, tuberculose bateu! Coitado! Oh! Ih, está tossindo! Vou morrer para tosse! Pegou malária! Tem que estar com malária! Tô morrendo para atacar aérea! 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 Ah, eu acho que se eu não cozinhe mais com esse jogo, na moral! Ah, o problema não foi entrar para o gás, mano! O problema até que eu era caindo aqui e do nada caio um míssio na minha cabeça! Beleza, mano Se o jogo quis que ele ganhasse, ok, não tem problema Era a vez dele ganhar Agora eu ganho, depois outra pessoa ganha Não tem problema não, pô O jogo decidiu Às 14 horas, JTP O jogo decidiu que agora era a hora dele ganhar Então tudo bem, pô É, não foi ataque, foi ataque, mata e água Justamente Tá, Jato, você vai ter um reto no gás E eu ia gastar a minha máscara toa, mano Ali o ataque não era pra ter me pegado ali, não Não era pra ter me pegado Fora que era pra ter acabado, já Mas, tudo bem Era a vez dele ganhar Qual é o Will? Posso, eu baixei o Warzone aqui, mano Mas, porra Essa porra do celular do 3.0 aí, como foi? Eu baixei o barulho, tô aberto? Deixa o like aí, deixa o like aí, rapaz Deixa o like aí, rapaz Deixa o like aí, deixa o kommbi So many looked For many looked E aí, logo Okay, no Tוך Tried T characters Tression Tensions T earbuds T bats Tainted Tên T T É no Saara, mas é só o ambiente que é árbitro. O mapa é totalmente urbano. Boquinha de bebê caldo, ainda tá bebendo caldo em outros estados. Tá bebendo caldo em outros locais, eu te amo, acho que é amanhã ou domingo? Tá bebendo caldo por aí. Vamos ver o Beto hoje, pois é. Hoje às 14 eu vou jogar. Tô ansioso já. Tô ansioso. Começou o cachorro. Começou o cachorro a bater. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso vai ser legal mesmo. Que esportante a gente tem aqui. O Gordovejo me bagaçou, mano. O Gordovejo me acertou um tiro. O Gordovejo me deu um tiro. O Gordovejo. 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 Vai até esse cara na granada Vai até esse cara na granada Vai só as outras na granada Vai super valer Nossa tem uma cronhata Aí o cara deu O cara escapou Que que foi essa mano Acho que tem muito mal Tô muito ansioso Vai ser o melhor que a gente jude Vai morrer E aí, Rob, beleza, mano? Aquele ali é tryhard, eu tô com 5 municípios. E aqui, tu? As 14, as 14, Rob. O cordoveio tá na minha cola, é gostos, é gostoso. Pra ler que esse cara não tryhard, eu vou tirar movimentação, você sabe. Errou! Acertou! Um buquete de mierda, negro. Um buquete de mierda, sai daqui, boludo. Ah, puta, ele te partiu, rapaz. Ah, cara, eu achei que ele tava em cima, depois ele ia embaixo, depois ele tava em cima. Vamos morrer por aí. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Já me viu. Oi marido. Oi. Bom dia Rick. Como é que você tá mano? Bom dia. Esse tem bate-papo não. Só o próximo. O próximo vai ter. O próximo vai ter bate-papo por aproximação. Tava muito lendo o mapa. O mapa começa a lutar. Tá lendo pro BG mais lento. É. Tá tipo pro BG mais lento, mano. A galera que você tá acostumado com esse jogo aqui, mano. Que é mais de mano. mais rápido tá mais devagar mais cadenciado o que achou do Beto achei muito bacana gostei pra caramba do Beto vou jogar hoje as 14 horas vou jogar e as 14 de jogo e jogaram no Beto foi muito animado Oi eu vou parar de jogar esse jogo aqui né mano como é que não fica animado e vamos parar de jogar mano aí ainda qualquer um para jogar esse jogo que eu tô jogando é porque Robson Facebook troco E aí eu ia te amar que sua filha tá com quantos anos não sei bom dia Raquel tudo jóia né que você tá tudo bem Ah mas eu sei se nunca viu não roxo 5 anos, fez um pouco no dia 12. Agora, de setembro? Feliz aniversário! Eu joguei bastante com Shatterline. Ah, Shatterline é o jogo lá. Eu também não tenho condição de jogar 400 pontos no jogo, não. Mas eu vou jogar no Playstation do meu irmão, beta do Playstation. Eu tenho aqui o Playstation na casa do meu irmão, de Bebe Caldo. E aí, Laís! Tudo bem? Boa tarde! Onde você tá? Financeiro pós-0, beleza pra comprar. Dá, Robson? Hoje você foi nos Estados Unidos, comprou um Play-Sync e não vai comprar o jogo, mano. Comprou Play-Sync pra jogar o quê? Tetris? Comprou-se aí, Douglas. O cheque especial tá aí pra isso. 399, né, mano? Pessoal... Eu também não encontrei o meu ainda, mas eu consegui. A galera me ajudou a fazer isso que eu comprei. A gente tá aí. Acabou a brincadeira. Preparado a publicação no War Dogs. O que é isso? Legendas por TIAGO ANDERSON 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 É a missa do seu eu vou tirar ela dando um porrado e tem meu tiro e eu não ganho então não. É! 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 O que é foda meu? Quando não tem loja você não acha nem foda-se. Quando não tem loja você não acha nem foda-se. Tu acha que é uma loja porque lá tem muita loja. O que é que é que é uma loja? É só a internet mano. Mas quem não ia jogar meia noite não? Estava editando vídeo. Era meia noite. Não tem internet mesmo. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Caralho. Olha aqui no caboclo, irmão. Mano, eu abri o pixie e voltei e morri. Caralho, mano. Você é brabo mesmo, hein, doido? Você é brabo mesmo, hein? Eu abri o pixie e voltei e morri. Só consegui baixar o beta assim. E hoje é só no playstation, essa semana é só no playstation. E hoje é só no playstation. E hoje é só no playstation. Só no playstation. Bora, Bill! Bora, filho do Bill! E aí, Flávio. Boa tarde, mano. Tranquilidade. Caralho, filho do Bill. Tem alguém me caçando aqui, ó. E aí, Flávio. E aí, Flávio. E aí, Flávio. E aí, Flávio. Mano, olha como é que essa bang pegou em mim, cara. Olha onde eu tava e a bang pegou em mim, mano. Eu tava no alto, pai. E aí, Marcelão. Boa tarde, irmão. De boa? Ah, nem, cara. Isso dá um desânimo, mano. Ver dança com o bobaio vai ser top, mano. E aí, Chandelli. Beleza, mano? Os dois, Tiamax. Tem moderador e tem... Valeu, John, não consegui. Tem moderador e tem configuração com filtro de palavra. O filtro de palavra é forte. Qualquer mais domínio palavrão que você fala é a bane. Como é que você tá, Marcelão? De boa? Salve, Sandro. Qual é, Bárbara? Bom dia. Bom dia. Boa tarde. Vou te colocar... Ah, eu coloco que fica assistindo muita live. Eu coloco, tipo, moderador, tá ligado? E aí, vai ser... Nossa. Já tomei umas duas fincadas. Vai, atalho. Ai, Ti, no mínimo você vai pedir um pixel. Faz um pixel, faz um pixel. Aí, bloqueia mesmo. Quando pede pixel, bloqueia. Clarinha, tá assistindo? Clarinha, vai comer seu lanchinho. Clarinha, seu almoço. Seu almoço faz com muito carinho. Todo dia posta lá no Instagram. Vai comer, vai. Na hora do almoço. Deixa o like aí, galera, que ele curtiu aí. Deixa o like aí, galera, que ele curtiu aí. Pula a gente tá almoço dela mesmo. Valeu, valeu, valeu. Eu quero tirar as 14, mas por que eu jogar esse Modern North lixo? Não fala assim, Iago! Não fala assim! Eu já vou tentar te fazer o pixel até pra esse bot que ele não te amar! Vou fazer o pixel pro bot, fi! Tá esperando o que? Anda, anda! Agiliza o pixel pro bot aí, fi! Pra ele liberar sem falar as palavras! Vou gravar sem prova... Fazer a volta. É pequeno! Tá vendo? Vai, vai, vai Vai, vai, vai! Eu vou pegar o celular! Tá vendo? Queno? Nossa, nem que eu posso copiar o chão, amigão. Apesar de ver que não basta que tem uma magra, tem que ser boa também, porque mantém uma puta de uma magra, mas consegui matar mais que 10. Olha isso, então, mano. Por exemplo, põe um prozão pra jogar no Play 4. Ele vai matar muito, mano. Aí você põe um prozão pra jogar no Geese Effect. Ele vai matar mais. São pequenas coisas que você vai refinando pra ajudar a sua gameplay, mano. Mas não é comprar um PC top, um controle top, um mouse top, que vai te fazer jogar melhor, não. Tá ligado? É uma série de fatores que aumenta a porcentagem de você jogar melhor. Vai aumentando um pouquinho, aumenta de pouquinho em pouquinho, e no final aumenta muito, mano. É igual um jogo de RPG. Tá ligado? Seu cara pode estar no level 1000, mano. Mas se tiver sem armadura pra tancar o boss, não tanque bosta. Aí você põe um capacete que segura um pouquinho mais de defesa. Mais de uma luva, mais de uma bota. Aí no fim agrega muito várias coisas, entendeu? Um pouquinho de cada coisa, no meu touch, juntando tudo, agrega muito. É o que mais me faz, safadão. Pra ver. Mata não, burro. Caralho, os primeiros caras tinham 15 pessoas. Ah, jogando na TV, a gente tem que ter cinco dificulda também, mano. O tempo de resposta da TV é enorme. É enorme o tempo de resposta da TV. Mas eu tô na luta do próprio S5. Não, mas quem é ruim que o bubo é S5 vai continuar ruim, pô. Vai melhorar? Vai! Suas chances de matar alguém. Mas você não vai sair da água cruzinha, não, caralho. Não vai sair da água cruzinha. Positivamente. 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 Nossa, eu não pensei que fosse 45K, tio. Olha lá, eu morrendo pro bordão verde, ó. Tá me procurando lá que tá agora. Eu errando o estilo, ó. Eu ia me procurando lá que tá agora. Eu não paro, mano. Eu não paro assim. Respeito, tem que ter respeito. Tô aqui brincando com meu amigo BigFat. Fica os caras que tem respeito algum. Ó, os caras morreram ao mesmo tempo, do mesmo jeito, mano. Eram os dois que a gente matou, mano. É isso mesmo, mano. Desempenho melhor, claro que as minhas. Mas olha o BigFat aqui. O BigFat aqui, cara. Eu não acho que tá bom agora, galera, não? É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Que lobby tá daora, rapaz. Que lobbyzinho tá o meu. Lobby e Fats. Nossa, o CD já já aprendeu esses dois anos. Para com isso antes, na moral. Passa a placa. Eu morri porque eu não passei a placa. Só que não. Com essa missão de gás eu coloco só porque não tem... Morri. Até que tá da hora mesmo esse logo ali, esse carinho. Tá aparecendo até você antes desse sinal de jogar. Para, Tiago. Você tá ligado que um tipo de sinal vai falar o quê? Pô, meu Deus do merda. Fui eu, pô. Para com isso aí. Para de caô. E aí, Renan. Boa tarde, mano. Tipo. Os caras estão correndo parecendo que tem um tsunami atrás deles. É, o lobuzinho tá... Esse lobo tá esquisito mesmo. Ainda bem que eu peguei o lobo fácil. Prego de passar raiva nesse jogo. Vai! Fala que lob é fácil, demônio! Joguei muito no PS4, mano. Joguei muito no PS4. Agora eu volto a estaca zero com zero munições. O que que você acha que eu jogo só de sniper de manhã antes? De manhã eu quero uns lob mais tranquilinho aqui. Vou jogar só de sniper em um lob pra rádio. Eu vou com medo do inferno. MW2 acho que é dia 10 ou no mês que vem. Tô bem, Renan e você, mano? Tá aí, Corpus! Você é daquí, cara? Você é daquí? Né? Eu tava com o bom repugás. Eu morri pro gás! Morri pro gás, caralho! Filha da puta, mané! Ai! Gordão maldito me matou, Anderson! Me matou, mano! Vai dar dinheiro? Cheio de Big Big, mano! Olha esse! Vamos acompanhar esse aqui até o final! Vamos acompanhar esse aqui! Não, meu sonho é achar lobes no Battle Royale, mano! Meu sonho! Eu ia jogar esse jogo o dia inteiro! Deixa o like aí, galera! Que não deixou ainda, por favor! Vamos acompanhar o Big Big até o final! É ele contra vocês! Tchau, tchau! Tranquils em sua casa! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O cara ali, atira, viu? Atira, velho! Ih! Ótima mesmo! Caralho! O cara tá varando! Marrudo! Vai, gorducho! Vai, gorducho! Vai, gorducho! Boa, moleque! Aí ele conta três! Esse aí tá tremando sem slide já! Esse aí já tá tremando sem slide já! Quatro kills! Agora é cinco! Eu tava com quatro! Eu tava com 20 kills, mano! Na época que eu achava lobby assim em Verdance, eu era desse jeito também! Eu fui jogar, tipo, prozime bem pro final de Verdance! Eu fui tryhardar, mas pro final de Verdance eles jogavam vivendo foda! Eu era o bot! Deixa eu dizer, eu não era bot! Mas eu não saia rushando e fazendo um mirão de kill, tá ligado? Fizeram é eu, sabe? Mas foi o meu primeiro jogo Battle Royale 5, tá ligado? Vai, gorducho! Ganha essa porra, irmão! Pega o carro! Pega o carro! Não me dá mole! Usar o nome dele! Usar o nome dele! A marca dele já tá feita no mercado! Só que agora é parar com ele! Não vai embora com ele! Zebrilio pra ele! Play... Ou senão dá bom! O tia do chão tem mil mamãe! Tô tento de milhaões! Esqueça tudo! Colericzão da massa Essa Milana aí já fiz história com ela Lá em Rebirth Não quebra vidro, meu amigo Endgame você quebra no vidro, meu cupincho Sim, a rotação dele foi boa, mano Mas ele não pensou em acompanhar o cara Ele pensou em fugir do cara, tipo assim Ficar vivo na seita, esse é o pensamento dele Encontrar o cara é consequência Cestou, bebê, cestou, arrasta pra cima Vem comigo e no caminho eu te explico, pai Ele vai tossir, ele vai tossir Se liga, ele tossindo Esse cara que a gente tá acompanhando Não tossiu Meta Ele fora do gás usando seringa Tossiu, falei, tossiu Abre a caixa pra você ver que tem lendo do loot O cara deve estar no telhado Ah, vai ser paz se morrer pro gás Não, filho! O cara usou seringa nem começou a tomar gás Pega a máscara, demônio Esse cara ia ganhar se ele não usa aquela seringa O cara tá do lado de fora Fica escondido em tua casa Ganhando Ah, o gordão ganhou, mané Ganhou em granha Ganhou, mané Às vezes É aquele negócio do Rock Balboa, tiseira É aquele negócio, tiseira Às vezes não é quanto você bate Mas sim o quanto você aguenta apanhar É, a gente falou disso ontem Não é o que você bate É o quanto você ganha e aguenta apanhar Essa foi boa, mané Deixa o like aí, rapaziada Ajuda mais a curtidinha aí, pô Gordão ganhou Com certeza, tiseira Diverte mais que nós, né Com certeza Mas vou te falar Eu há uns 2, 3 meses atrás Eu tava ficando full puto nesse jogo Full puto mesmo Jogava puto Agora eu tô divertindo Porque eu liguei o foda-se, mano Tá ligado? O ruxo pra cima dos outros Morreu o foda-se Puxa outra Caralho, olha Clean tag desse cara King aqui, ó Doideiro Olha aqui O cara dessa pra mim King Agora, mano Eu ligo o foda-se O foda-se do sniper O cara pode ser tryhard Pode ser gordão vejo Vou pra cima do sniper Aqui no ressurgente Foda-se, tá ligado? Agora no Battle Royale, não O Battle Royale não fica tão puto, não Mas Deu-se Ótimo Com certeza O que é isso? O treino acabou, vai começar a luta de verdade. O treino acabou, vai começar a luta de verdade. O treino acabou, vai começar a luta de verdade. O treino acabou, vai começar a luta de verdade. Eu não vou te dar kill, deixa que ele matou. Eu puxei a sniper pra matar o cara, eu quero fazer kill bonito, eu quero fazer uns clipzinhos bacana. Fazer a galera divertir, zoar. É, mas tem um gato, existe outro gato? Tem um gato. Ele começou a fazer umавать. Ele começou a trono. Tá devendo aquela aqui o voador, mano, nossa, olha no meu, se você me segue, se você não me segue no Instagram, né, olha lá, mano, achei que o cara tinha miado ele, mano, achei que o cara tinha miado ele, no meu Instagram eu postei lá, mano, mano, que o voador, mano, eu fiz assim, olha nos meus stories, é a última story que eu postei, ai, ficou legal aqui, foi legal a cozinha, eu postei a voante, fui na carga, eu acho que esse cara tava marcando no Bunch, por isso que eu vi ele, e eu fiz com essa intenção, Quarteto, caralho, quem tá jogando isso aí, Kardec? O que esse Kardec já chega chamando pra jogar quarteto? Quarteto, porra, por mim pode ser, eu e você jogar quarteto, demônio, não, resurgiu esse rebote? Podia ser rebote, tá ótimo, rebote não, os quarteto só se for de quatro. Vou jogar duo agora, William, quita aí Kardec, vou te chamar, manda sussurro Kardec, demorou, demorou antes, só colar pai, só colar, eu não tenho você adicionado, deixa eu ver se aparece, não vai aparecer no, ah, aqui, mandei as felicitations de Amzeidreds, deixa eu entrar no Kardec aqui, no discurso, o que que eu falo de pra ele? Fala comigo, bebe, tchau Kardec. Tomou o que? Black Ops, Black Ops, Modern Warfare 2 agora. Nossa, vai tá louco, hein mano, vixi. Ah, pô, gostei pra caralho. Você vai jogar o Beto hoje? Rayashi. Você vai jogar o Beto hoje? Ah mano, eu tenho um videogame, mas eu não comprei o jogo, já comprei dois lugares, só pra jogar Beto, não dá, né, cara? Ah, não, não, eu acho, sim, sim, sim. Pô, eu tenho que esperar, velho, maior palhaçada esse bagulho aí mano, faz tempo já, desde do Black Ops em dois. Deve ter a book mano, porque eu quis pra te adicionar aqui, pô. Tá tudo de vez, mano, pra todo mundo. É possível, vai ter outro anti-dizeram, igual você. Será que é meu? Resurgência de Quartey. Não, bão, é forte no skip, do. Eu só jogo de sniper, tá? Chamo! Ô William! Pronto, chamei. Demorou, é só falar, mano. Aí se a gente tomar só um discord, entra no discord aí. Caralho, mas vai avacalhar mesmo? Jogar só no sniper? Avacalhar por que, mano? Eu tô bagatando geral, pô! Avacalhar meu peru, rapaz! Eu arrumo o jogo pra mim jogar 8, mano, beta. Não consegue. Se eu soubesse tanto dinheiro que tá me pedindo beta, mano. E tanto dinheiro que tá me pedindo código. Ninguém ganha não? Tipo, se eu comprar algo, não ganha? Não, você ganha um parabéns e você comprou um jogo por 400 reais. Tô chequeando. Ah, falando isso, deixa eu ver a parada do... Eu me inscrevi lá pra parada do BGS. É, eu recebi já. Eu falei que eu recebi. Deu certo? Falou não, me deixou entrar aqui. É, mano. Nossa, eu recebi tipo... Dois, três dias depois. Peguei todos os dias. Sete dias. Caralho, todos? É, mano. Acredicial já, mano. Nossa, que delícia, velho. Só um? Arruma o pai? Sempre esteja em fazer vocês. Vocês. Deve ter arrumado, velho. Caralho, você arrumou pra todos os dias, Kardec? Outros dias, mano. Então é entrada de imprensa lá, tá ligado? De graça, velho. Olha lá, a linha ainda não foi avaliada. Ih, caralho. Como não, mano? Caralho. Todo mundo não gosta de mim, mano. Não, mano. Não, não. Manda pra mim, manda. Até o dia 20 eles vão avaliar. Eles vão mandar mensagem. Mano, você tem que entender que tudo é tão rápido mesmo. Mano, ele também tá esperando. Vai ver o momento que eles vão fazer. Ih. Kadeyka, sei lá que eles vão fazendo já. Quvt gastar assim como um Kadeyka, de fazer certo? Son isso fachilo, some guy. Conforma uma 1930uit Marcalond. Ele falou que disease que eles foram nedendo. Ele falou que eles foram shadowados. Não, 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 você tem que dar, aí eu acerto na cabeça, aí eu mato. Tá, mas de longe, e aí? De longe eu não tô jogando de sniper de longe, eu tô ruxando de sniper. Poxa, difícil de olhar pra minha live mano, foi maldade. Pensei de que voltar pro patrão galera? Ai, pera aí, vou arrumar. Pode arrumar aí pô. Não, já arrumo já William. Vai na fé de Cristo. Pô, eu não pedi que não foi convidado pra participar do bagulho lá, o cara é mó famosão mano, dá mó dó mano. Quem? Não é não, pra participar do bagulho Felipe. Ah, sei lá mano, sei lá. É, acho que tem que ter amiguinhos né. Não é, acho que não é questão, sei lá mano, acho que é o tipo de conteúdo que você traz. Sei lá. Tô falando do bagulho do COD lá mano. Então, também tô falando isso. Hã? Também tô falando isso. Mas tipo assim, eu acho pai porque eles chamaram a galera, tipo assim, nem joga COD mais mano. Isso aí é pai igual ele, joga todo dia, traz muita gente. Ele é um, eu também acho que seria ilustre pelo chamado. Eu te falava, tinha um contato do cara que chamou mano. WhatsApp velho. Caralho, só que você falou, tá errando os tiros tudo Kardec. Um tiro. Um tiro. Um tiro. Dei se tira o cara. Uau, uau, uau. Meu, ó, vou falar pra tudo. Mas tipo assim, o Felipe não produz conteúdo, tipo no Youtube, essas coisas. Não, eu não tô falando que é isso mano. Eu tô falando que é a Greg, entendeu? Mas mesmo assim, eu acho que ele tinha que se chamar também. Porque ele fica mil pessoas assistindo ele. Eu achei que esse jogo gostou, pô. Tá marcado aí, cara. Tá marcado aí. Eles gostam de um like rapazinho. Matou Kardec. Eu gosto de um like em cima tá, Ah, nem vai vir aquela parada aqui, mano! Sai fora daqui, cara, que vai vir o bote aqui. Mas o que eu acho do pai é ali se chamar o povo que nem joga, mas também é porque é influência aí, né, mano? Aí não tem como, os caras tem milhões de seguidores. Eu não jogava o campeonato de Fatinac só com os famosos, mano. Eu era o pior de todos lá. Eu nem jogava isso, não. Ah, caralho, tem que mandar corta também, mano! Ah, ai que eu, mano. Eu não tô indo agora. Caralho, tomando os dois lá, velho, foda-se. Deixa eu arrumar. Às 14, João. O que tá saindo, Tiago? O quê? Aí. Pronto, William. Arrumei. Vamos lá, minha querida Rosana. Então, deixa eu te falar. Aí eu tinha o contato do mano. Sabe por que eu tinha o contato dele? Porque ele gerenciava todos os eventos do Mortal Kombat, tá ligado? Aí eu peguei o contato dele, tá? Mandava jogo pra mim. Aí depois ele foi contratado pela Activision. Pra gerenciar a Activision. Quem? Tiago. Que gerencia tudo. Daí, ele tava também arrumando eventos pra campeonatos. Esse bagulho aí. Pro Fortnite. Daí, Kardec, você não quer participar dos streamers aqui do campeonato e tal de Fortnite? Aí, cara, entrei no Discord. Só tinha uns caras famosos mesmo na época, mano. Aí eu joguei com o cara lá só pra encher, tá ligado? Fica porra, mano. É beleza. Mas eu não levei a mina porque eu não era de jogar muito forte, não. E eu tinha o contato dele. Eu acho que ele saiu. Se não, eu poderia tentar arrumar vaga pra mim, tá ligado? O cara sempre quando ele me chamava pra ir pros bagulhos, eu ia, não falava não. Aí eu tô falando, você só precisa ter contato, mano. Você não vai escutar porque é muito grande. Empata tudo, mano. Às vezes não é nem público também. Tinha cara lá que não sabia nem jogar, mano. Nem corria, mano. Não dava no slide. Tudo bem, o slide era nerfado, mano. Não é nada. É nada. Tem cara lá que não pegou e... Prazer no slide. Porra, não. Ele deu nesse dia 16, o tio. Acho que um 10 brasileiro foi né, Kardec? Mas um tanto foi convidado e não foi. Porque não teve o visto. Tô tudo embora, foi? Também acho que se eu tinha que falar Tô tudo embora, foi? Não Se eu não me engano a Rayana foi A Rayana foi, se nem o Nine foi Pois é, mano Ó, foi o Funk Black Cat, Rayana, Zigera, Stolen, Hayashi O Funk também foi Então, eu falei Funk Black Cat, peraí Foi mais pra Nivez que ser fã Sim Foi mais nos 2, 3 caras que eu nunca vi na vida Com as 10, 12% Ah, mas o Cadete, esse cara é famoso, mano Isso aí não tem como negar A Rayana? A Rayana foi, mano A Nivez, Stefan joga pod, a Cherry Gums foi também Você já viu a Cherry Gums jogando pod depois da segunda temporada? Oi, Leon Viu, Viu Viu, Viu 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 Ah, você enviou o carro no tijolo, a nota da copepeda. Ah, ele colocou em cima aqui, ó. Ai, eu não falei nada aí. Não, eles chamaram pessoas que não tinham vírus e a pessoa não conseguiu ir, tá ligado? A sua frente, Kardec. Nossa, a minha porta também. Meu Deus do céu, mano. Ah não, ah não, velho. Eu tô empanguando aqui. Ai, tipo... E eu vou botar o... Vou mandar o público pra ele. Galera, vou mandar vocês lá pro Iago aqui mesmo. Vai encerrar? Não, eu vou ficar jogada aí. Botou? Oi, mano. Não sei como é que vocês conseguem fazer tantas horas de live, mano Agora eu tô fazendo 5 de dia e 3 da noite Puta merda, velho Tive que ter contato com você Ué, é isso ou eu me fuder mais Já tô fudido Qual é rápido? Qual é rápido? Se você se destacar até no multiplayer Qual é Vitor? Foi o que? Pegar o nuclear e já postar um vídeo Primeiro nuclear Ah, eu vou fazer Tantas postadas do vídeo Entendeu? É buscar pra ver se vale a pena comprar E agora que o pessoal tá buscando Conteúdo do jogo Tantas postadas do vídeo Porque eu mesmo Quando eu não fazia live O que eu fazia assim pra fazer o jogo? Entrava e vinha jogando Aumenta pra caralho, mano E quanto tempo você faz live? Cinco anos Ai, eu tô primeiro Que lindo E tu? A dois Que lindo novo Que lindo novo É outro novo do parquinho O motor que tá ruim O físico já tava ruim Piorou mais ainda? Você notou alguma coisa assim? Ah, mano, eu acho que piorou Mas sei lá, mano Ah, não sei Piorou, mano Piorou pra geral Eu acho que eu tava fazendo Pouca hora de live Valeu, Diogão Obrigado por ter acompanhado Eu acho que eu tava fazendo Pouca hora de live também E trabalhar jogando Mas nem eu estudei Vai! Oh, maluco Oh, maluco Vem cá, Delgado Eu tava fazendo Pouca hora de live Agora eu vou aumentar Eu vou ficar com as duas Então eu ajudo Pelo carrinho Pelo carrinho, meu Vou pegar Agora eu vou fazer Calma Eu vou fazer Calma 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 Ai, Pri, eu tô... Cadê aquilo? Você mora em qual região aí de São Paulo? Osasco, do Noeste. Sério? Eu moro em Osasco? Eu tava indo à Vila Yara. Mentira, pô! Quando? Quando, mano? É isso, você mora pra trás. Mentira, eu só passei lá. Você mora perto da Vila Yara? Não. Eu já te falo, eu achei que você mora na Vila Yara. Eu tava ali na faculdade de ouvir fiel, perto da Vila Yara. Ai, meu filho! Ai, Pri, eu tô... Ai, eu tô ali... Quem é baixo, quem é baixo? 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 Fáu? Ah, não, 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 não. Sabe o meu chê? Nude, não, não. Sabe o que eu tenho lá no caos? Não, não. Você tá brincando aqui? Não tem ninguém. A cara misturou, velho. Não, 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 não. Acho que o segredo para não morrer para ataque aérea para você ficar onde a vida exatamente jogado de arro normal ai Pri, eu que o nosso A recomendação do Face foi por água abaixo Acho que agora eles estão priorizando rios Por isso que entendeu Eles estão recomendando mais os rios Eu to postando de vez em quando Pena que não monetiza Eu posto das minhas jogadas Eu também, minhas jogadas Isso é muito demais jogar de falda Deve ter mais bala Ah velho, eu to muito ansioso Pra jogar o multiplayer Você não conhece ninguém de Playstation não Pra te emprestar Conheço, mas tem que comprar o jogo Eu não vou comprar não Vai jogar uma beta Carinha falou Pega aqui o meu pensinho Deixa pra você comprar uma plataforma E migrar pra outra Não sei se eu comprar e cancelar Não dá não Ah é pré-venta Dá por Você compra e pede o Storm Você não vai ter jogado o jogo Tá ligado Tá ligado Manda mensagem agora pra ele Marca? Tá ligado Precisa marcar? Ah, eu me apostou quando eu passei com a minha copa Oh, caiu na sua frente Tem que ficar Tem que ficar Essa é a minha Tem que ficar Tá ligado Eu não vou dar um pouco. Ah, caralho. Eu vou abrir a caixa de classe. Ah, ok. Abrei mesmo, caralho. Tem alguma reclamação sobre o... O que? O novo? É. O Ordonio ou o Split? Eu acho também. O Ordonio acho que nesse stream de lute eu não achei tão legal. Ah. Mas de resto eu achei tudo muito foda. Tipo assim, não é algo que vai estragar a experiência. Será que... Tá. Eu acho que é um costume essa questão de costume. É, é um costume. Olha os caras lá. Mas tem dinheiro pra caixa. Tá, tô com foda. Não tem loja aqui em lugar nenhum. Não tem loja aqui em lugar nenhum. Não tem loja aqui em lugar nenhum. Pega tiro na ponta. Tô horrível tocar a caixa. Um. Não abre não nessa porra não Não abre não Ai, preto! O que? Pode falar porra, mas não? Pegou ele? Yes 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 Cadê meu filho? Pega outra arma na cara Não presta não a pau Vou pegar outra arma Não presta, não vai matar ninguém com esse cocô Bota o STG Carabiner Cooper Vai até aqui em cima Vai até aqui em cima Que acha? Deixo que tem Tu acha que tem? Olha o cara vai atirar em você lá debaixo. Ele vai morrer mesmo para que sair daqui? Calma, estou cruzando. Perdi uma parte de cima. Olha lá! Olha lá! Meu Deus do céu. Está maluco. Ele segue. Sai fora da zona. Eu vivo! Ainda deu um espaço para poder ficar mais tranquilo. Deixa o like, galera, quem está chegando. Fica, velho. Vamos lá. Esse volt salvou, tá? Salvo mesmo. Ai, triste Ah, porra aí Eu vi, tá Acabei de ver, o Ayrton Leal curtiu a live Poxa, o cara veio com coletão, que porra é essa? Eu vi, tá no... A casa aqui, ó Ah, morreu, tudo É um atrás do outro Eu disse que é importante relembrar a galera aí, né? A coisa puxa pra cá onde eu tenho visão Eu tô com 16 mil, mas não tem loja aqui Bora subir na passada, vem Eu vou descair Tem duplo aqui, tretando Caralho, é um cara burro Não, se ele ficasse lá escondido, ele ia passar pra trás Olha o outro aqui, ó Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Eu vi, eu vi, eu vi Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Eu vi, eu vi, eu vi Eu vi, eu vi, eu vi Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Eu vi, eu vi, eu vi Eu vi, eu vi, eu vi Pega não de balão, duas horas por que não for de balão Vamos pôr aqui se você quiser O cara aqui Na frente que tem mais Kardec Na minha frente Os outros estão embaixo, dois caras e dois que estão lá embaixo Quer correr? Não 2x1 Como é que você está Theo? De boa mano? A gente vai pegar O que é isso? O que é isso? A gente vai pegar A gente vai pegar O que é isso? Será que ele não subiu lá na tirolesa? Não Não Está aqui na minha esquerda Está aqui Estou bloqueado aqui O cara queria acertar na mina Queria acertar na mina Eu não podia passar ali Não tinha nada na minha frente O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quem é que chegou a essa nós Achou li? Boa Conhece não antes dele Ah para que eu sinto que ela voltou na mina Olha aí Deixou o like né? käytinho galera Que se eu me conhecessem que eu estava famoso Não dadedora Nein Vai depois pegar o estorno. Eu vou deixar puxando aqui. Cadê o atiseiro? É isso que eu tô falando, é isso que eu vou ver aqui agora. O Ozone 2 é grátis, John. Grátis. Me manda aí. Não tá chegando não. Fala o seu. ANP. Você tá aqui na minha lista. Então manda aí. Oxe. Então. É só convidar. Ô, Theosão. Obrigado pelas estrelas, mano. Valeu demais pelas estrelinhas. Tamo junto, pai. Obrigado. Vim pra ajudar meu trampo. É nó. É nó. Deixa eu ver se já liberou o Beto pra jogar. Deixa eu ver se já liberou o Beto pra jogar. Que horas que libera? Que a porra. Duas horas. Duas horas. Mas tem gente falando que já liberou. Ele libera sempre cedo. Sempre libera antes. Tá abrindo o Playstation. O Playstation tá rolando aqui, ó. Entrei, vamos ver. God, God. Você usa a placa de captura ou usa um esquema de... Placa de captura. Aí vai ser só puxar a placa pro Playstation. Eita, bicho bravo da porra. Eu acho bom tu fechar essa live e abrir outra. Por quê? Pra gerar uma nova notificação. É, mano. Tem que saber trabalhar também, né, meu querido? E você não liberar espaço por quê, mano? Eu já liberei espaço. Precisava de liberar 20GB pra baixar o jogo. Aí eu liberei 20GB. Baixou o jogo. Agora tá falando pra baixar de novo. Então baixa, tá vendo? Esse sistema da Sony é ridículo. Vai se fuder mesmo. Eu não sei nem como funciona. Acho que eu nunca tive essa porra de confio alemão. Eles mandam tipo um arquivo só pra você baixar, pô. Não é assim não. Por quê? Eles liberam o download. Não, o download já tava liberado. Já baixei o download. Já baixei o jogo. Não, o download já tava liberado. Já baixei o download. Já baixei o jogo. Já baixei o jogo. Pera aí, acho que já liberou, hein. É, acho que já liberou. Tô entrando aqui, vamos ver. Ela tá fazendo Live já, ó. Aceitando. Aceitando. Aceitando, pô. Tá de regressinho. Puxa, os caras já tá criando esquema. Custom Lobby, mano. Aguardando o hit Acho que vai conectar, hein, Kardec Você não quer fechar a live, mudar a tag e abrir, não? Mas nem aí, Kardec Não vai onde fica Vai achar que é spam, mano Ele não perde engajamento fazer isso, não no Facebook? É isso que eu tô falando, perde Não, fechar e abrir a live do jogo Não, mano, é o que se fala Segue a dica do pai, mano, sério Tá aguardando o centro de dive aqui Aguarda o jogo Ô Kurama, obrigado pelas estrelinhas Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado Cadê onde vocês caem aí? Lá em baixo É, tá dando pra jogar já, Kardec Vou jogar essa última aqui Meu Deus do céu, mano Você é ligeiro na vida, meu filho Vou jogar essa aqui Vou jogar essa aqui pra lá Ir mesmo, pô Vai agora, pô Não, vou jogar essa partida Não, vou jogar essa partida Ô, é sério, mas tu vai vir na BGS, né? O quê? Vai vir na BGS, eu vou bater a passagem Boa, o inglês já tá comprando Passagem não, acho que vai vir muito Fogar fodido de novo É o quê? É o quê? E eu não sei jogar no controle Eu tô brincando Eu tô brincando Eu tô brincando Quero ver um nuke, hein? Ai, vai ao vivo, hein, mano Nossa, se tem um modo de resgate é um refém, mano Eu nem acredito que tem esse modo É muito louco jogar esse modo É muito louco jogar esse modo Ele já tá falando aqui no contrimpo Já tá disponível, Leandro, o beta, mano Pra quem é do Playstation já tá disponível Não, para aqui Dois aí, Ant Dois, dois Derrubei um... Outro a sua direita, Kardec Derrubei o outro Boa Eles têm self E aí Pelo menos É Pelo menos É O que é que? O que é que? Ver os caras da rede, mano No, no top Olha lá, o Felipe fechou E abriu, é ligeiro Vai ligar, bicho Ah, não dá É Tem que fechar e abrir Não, já tá dando pra jogar, já Não Olha essa porta, bro A porta te bateu pra fora, né, mano Aham Acontece direto Ah, é só o ultimo vai pegar. Não, Robson, tem o control de play 5 do meu irmão, caralho. Vou pegar só o play 5, não vou pegar o control. Nossa, foi salvo. Caralho, o cara me salvou de medo. Estou mantido lá do farol. Acabei de trovar de lá também. Porra, mano. É da casa aqui, é da casa. Ah, velho, não tem fogo não. Ah, velho, não tem fogo não. É muito apaque, velho. Estão muito bonitos os dois. Eu preciso de algum código entrar no BF. Tem que ter comprado esse jogo antes. Gente lá, olha a gente pedindo a caixa lá com o terceiro, cara. Oh, mano. Falou demais. Cara, para a adjetiva de você. Olha, 120 de fogo para o player agora, estou vendo aqui. É, multiplayer. Multiplayer até o Vanguard, tipo. Ah, tá no multiplayer, tá. Vamos ver, você está vendo lá onde vai ter. Diz que vai, mas... Eu quero ver quantos FPS que vai rodar. A beta vai rodar bem, mano. Relaxa. Todas as betas rodam bem. Quando vem o jogo normal, você pode tudo de bem. É só a frente aí, Ant, olha. Eu vou por aqui, peraí. Eu vou por aqui. Eu vou pegar o preto. Eu vou pegar a tinta. Eu vou pegar a tinta aqui. Está no teto aqui. Derrubei, derrubei, derrubei. Ah, e outro. Oi, espera aí. Não, não, tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Ele mora derrubei. Ele mora derrubei. Ele mora derrubei. Ele mora derrubei. Caraca, Kardec, você já jogou melhor. Ninguém viu, calma, estou nervoso. Tem gente aqui, tem um time aqui e eu estou morto. Vem comigo, vem comigo, Kardec. Tem cara aqui atrás. O que você está fazendo parada aí, Joe? O que você está fazendo parada aí, Joe? Nossa, o que você está fazendo parada aí, Joe? Oh, meu bem, né? Olha os caras aqui, olha. Olha os caras. Olha os caras aqui. Uma outra hora. Agora é uma hora. Bom, vem dizer assim. Boa sorte... Temos aqui. Vamos! Ataque de dispersão, deixa eu botar ele Cara, olha onde eu fiz o ataque e a gente tá caindo mano Olha só, eu ia correr pra cima do ataque literalmente Onde estão? Meu Deus, esse jogo tá muito bugado Que munição infinita que esse cara tem Calma enquanto vai puxar Vamos escatar, velho Nossa, mano Que lixo de campo, ele vai muito, mano Eu vou pegar o balão aqui Nossa, que lindo que a gente viva, mano É as 14, é, Murilo Agora que eu mando aquela pra você Vai Eu não vejo ninguém Vai, ele te vem Meu Deus, mano, que mira é essa? Perfeita Cadê? Cadê você, filho? Ainda ali Cadê? 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 Cadê Cadê? Cadê? Cadê Cadê? Cadê Cadê? Cadê Cadê? Cadê 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 Cad Pelo contrário, parece que está pior, mas não tem do novo, porque não tem slide quente, pelo menos. Esse moleque não erra um tiro, não tem como. Será que tem um caído aí na frente? Estamos aqui embaixo. Toma. Nossa senhora. Nossa senhora. Tem hoje, né? Ah, tem hoje. Não tem hoje. Ah sim, Leandro! Aí beleza! Ok, não achei nenhum lugar. Agora é só ganhar, só ganhar! O que é essa, cara? Vocês encontram dois caras e dois times. Um cara, você encontrou um cara? E na frente, na frente! Pote, caralho! Lindo a mané! Caralho, mano! A porra! Só o gargão! Vem dentro, mano! Vem dentro! Não dá o quê? Ah, o endereço demorou. Vou fechar a live aqui pra arrumar tudo lá. Rapaziada, manda o GG aí! Eu vou encerrar a live! Em 5 minutos eu abro de novo, jogando... Você bota tanto, eu não sei! Jogando Call of Duty Modern Warfare 2, o multiplayer. Demorou? 5 minutinhos aí eu abro de novo. Deixa o like quem não deixou. Será que eu abro outra live? Eu abro outra live mesmo, caro? É claro, cara! A tag do Modern Warfare 2, mano! Uma live quando eu não engaja, eu não engaja mais não! Engaja, eu não tenho uma hora! Uma hora primeiro! Vamos desligar o PC! Vai lá, vamos buçar assistindo esse novo aí! Coloca primeiro o Nu que vai ser aqui! Rapaziada, eu vou encerrar a live aqui e vou abrir de Modern Warfare 2. Demorou 5 minutinhos, só arrumar aqui tudo! Demorou? Valeu, hein! Já volto!